Música Nas reportagens especiais desta semana, você assistiu a entrevista com os atletas Hugo Caldeirano do Tênis de Mesa, Formiga do Futebol Feminino, Ana Marcela e Alain do Carmo das Maratonas Aquáticas. Viu também a contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos. Reveja agora os uniformes das equipes de trabalho dos Jogos Rio 2016. 58 containers com 48 mil caixas. São mais de 2 milhões de itens dos uniformes dos Jogos. É tanta coisa que dá para lotar, assim, umas 9 quadras de tênis. Ou, se a gente empilhasse um item em cima do outro, daria altura de 17 Cristos Redentores. Tá, mas onde é que cabe tudo isso? Rio de Janeiro, Cidade do Samba, Centro de Uniformes e Credenciamento. O caminho de quem vai trabalhar nos Jogos começa aqui, onde são distribuídas as credenciais. Depois, todo mundo vem aqui para o Centro de Uniformes para experimentar o seu e levar para casa. Você sabia que para produzir as calças foram utilizados 200 quilômetros de tecido? É tanto pano que dá para fazer 500 voltas olímpicas. Uma corridinha boa, né? Imagina 87 mil pares de tênis. Se a gente arrumar um do ladinho do outro, dá a distância de uma maratona. Inspirado nas cores vibrantes dos Jogos, o Rio 2016 criou 4 uniformes que vão vestir as equipes de trabalho. Vamos ver como ficou? Ah, vermelho. Essa aqui é a cor que vai vestir a equipe de serviços médicos. Se eu não trato a passar mal, já sabe, né? Quem você tem que procurar. Uma cor quente, super fácil de identificar. E se tiver calor, ó... Prontinho. Azul. Esse aqui é o uniforme que vai vestir os oficiais técnicos, os árbitros dos Jogos. A parte de baixo é sempre igual. O tênis verde e a calça, que vira bermuda ou bermuda que vira calça. Ah, e aqui, ó... Tem um velcro, que é onde vai a identificação da Federação do Esporte. Achei! Amarelo. Essa cor que representa o sol. A luz e a alegria vai vestir a maior parte da equipe dos Jogos. É a cor das áreas operacionais. Ah, e vocês repararam no boné, né, gente? Ele é igual para todos os uniformes. Só muda a cor da aba. Ele tem esse look lindo do lado de dentro. Essa é a versão calor. E tem também... Versão Tô Com Frio. Sinal verde para você que precisa de uma informação. São as pessoas vestidas assim que você tem que procurar. Se precisar tirar uma dúvida ou não souber como é que chega em algum lugar. Essa cor aqui é do atendimento ao público. E olha que legal! Tem essa mochila super versátil dos Jogos, que também funciona nessas versões. O uniforme tem um papel essencial na identidade dos Jogos. Foi dada a largada. Bom trabalho, pessoal! Palco do atletismo olímpico e paralímpico no Rio 2016, o estádio olímpico passou por uma minuciosa avaliação de atletas e técnicos durante os últimos eventos teste. Música O atletismo foi a modalidade escolhida para fechar o calendário de eventos teste para os Jogos Rio 2016. Foram 44 competições que serviram para avaliar as áreas de competições e a logística envolvida nos Jogos. As duas últimas competições foram disputadas no estádio olímpico, o Engenhão. No Campeonato Ibero-Americano de Atletismo e no Open Internacional de Atletismo Paralímpico, os atletas tiveram a oportunidade de competir e avaliar as áreas onde acontecerão as disputas por medalhas. O Ibero-Americano de Atletismo reuniu 400 competidores de 24 países. Durante os três dias, eles fizeram um reconhecimento do local e ficaram animados com as condições da pista. Música O mais bacana de tudo isso é o elogio dos atletas com relação à qualidade da pista, uma pista veloz que vai permitir que eles façam grandes resultados durante os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. É uma pista muito boa para conseguir resultados. Fiquei bem contente com o que eu vi, me senti super confortável, acolhida. O evento também serviu para testar a nova tecnologia de cronometragem e resultados. As novidades incluem ainda câmeras com mais definição e sensores mais apurados nos blocos de partida. Os atletas estão elogiando muito a pista. Estamos trabalhando com um estádio que já tem uma história, que ele foi remodelado para atender os atletas com os melhores equipamentos atuais. Construído para o PAN de 2007, o Estádio Olímpico foi modernizado para receber os mega-eventos. Durante os Jogos Rio 2016, o local vai receber mais 15 mil cadeiras que vão aumentar a capacidade do estádio para 60 mil lugares. O PAN foi em 2007, já são praticamente 10 anos, já estava na hora mesmo dessa renovação. Então é legal ter mais um lugar para competir, conseguir índices, pensar nas próximas mundiais, próximas Olimpíadas. O Estádio Olímpico também vai sediar, a partir de 7 de setembro, as competições do atletismo paralímpico. Cerca de 4.350 atletas de mais de 170 países vão disputar as medalhas em 23 modalidades. Enquanto a hora não chega, os atletas chegam à fase final de treinamento. A gente precisa de tempo para poder participar das Paralimpíadas. Eu acho que a hora é agora, a pista ajuda muito, a pista empurra muito. É uma das melhores do mundo que eu já corri. Tem até o arrepio, olha. Eu tenho um privilégio hoje de estar correndo onde vai ser a Paralimpíada, isso são para poucos. Eu acho a pista muito veloz, a pista é muito boa. Sem dúvida que os blocos, todo o equipamento, a estrutura, realmente o Brasil está de parabéns. Uma das modalidades em que o Brasil tem maior projeção no cenário internacional, o atletismo lidera a venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos. Aqui não é só um palco, é um grande palco e realmente um momento para dar show. O importante é ver a torcida aí ajudando, a torcida testando realmente o engenhão. Vamos que vamos, vamos que a Paralimpíada está chegando e vamos fazer uma festa muito bonita em casa. A preparação dos atletas ganhou um reforço de peso com os investimentos do governo federal. São mais de 67 milhões de reais aplicados em 16 modalidades paralímpicas. Os atletas contam ainda com o Bolsa Atleta, que desde 2005 beneficiou 11.700 competidores. O Bolsa Pódio e o Plano Brasil Medalhas, que apoia 60 atletas. O Ministério do Esporte me incentiva com o Bolsa Pódio. Eu visto essa camisa, o governo está me incentivando desde 2008. Então, é o que me incentiva para que eu possa estar indo muito além e brigando realmente pelo Brasil. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br. Ministério do Esporte. Governo Federal. Vamos exibir novamente um panorama da carreira de formiga, capitã da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Música Eu comecei 7, 7 anos de idade, na rua. com amigos, e meus padrinhos, meu padrinho, ele me deu uma boneca e eu arranquei a cabeça dela, o corpo joguei longe, a cabeça eu coloquei no pé e comecei a chutar, e não podia ver uma bola na rua que eu saia correndo. E aos 12 anos, eu já comecei a jogar nas escolas, futsal, e no meio dos meninos maiores do bairro onde eu morava. Mas eu enfrentei muita resistência dentro de casa e preenchei os meus irmãos que não queriam que eu jogasse bola, principalmente no meio de homens. Isso é feio, é mulher macho, é isso, é aquilo, tinha esse lado também deles, o machismo também. Mas depois de um tempo eu comecei a compreender que era a mais preocupação deles, na verdade. E insisti em jogar futebol, não desisti de fazer o que eu tanto amo, o que eu tanto gosto, e hoje eles estão orgulhosos de mim, por eu mesmo ter apanhado tanto deles, eu continuei, engoli tantos choros e estou aqui. Eu faria tudo de novo. Nasci em Salvador, eu sou a única mulher com quatro irmãos. A minha infância é humilde, eu não vim de berço rica, muito pelo contrário, onde muitas das vezes a minha mãe tirava o dinheiro do bolso dela para me dar para poder ir para os treinos. Vamos dizer assim, tirar um pouco do trocado do pão e do café para ir para os treinos. Tudo que eu fiz para estar aqui até hoje, para mim valeu muito a pena. Porque é difícil às vezes quando você faz coisa errada, para atingir seu objetivo, usar pessoas, pisar em pessoas. E eu não precisei disso. Eu fui crescendo gradativamente, tranquilamente, procurando sempre fazer o bem e ajudar principalmente aquelas pessoas que também tinham o mesmo sonho que o meu. Então não tem muita diferença, não é isso. É essa pessoa mesmo. Pode juntar as duas de mirar e de formiga que dá uma só. É a mesma pessoa. É a mesma coisa, não muda nada não. Do mesmo jeito que eu sou dentro de campo, eu sou fora. Para mim, o bolso atleta é super importante. Super importante. Porque realmente ajuda muito as meninas. Comprar uma chuteira porque não tem condições do clube. Entendeu? Então esse incentivo é bom demais. É algo que o governo fez e acertou e tem que manter. Quando eu fui jogar contra o Kinderman, torcedor da arquibancada, chamando uma companheira minha, de macaque, preta, não sei o quê. Mas eu olhei para a minha companheira de clube e falei para ela, se concentra aqui dentro. Nosso trabalho está aqui. A gente precisa ganhar esse jogo. Deixa ele falar lá fora o que ele quiser. E continuamos e fomos em busca do nosso objetivo, que era ganhar o jogo. E logo após o jogo ele queria tirar foto. Mas, gente, não é. Essa minha parte de vontade de treinar, desde quando eu comecei não mudou até hoje. Eu tenho essa sede, eu tenho essa vontade de estar 100%. Eu tenho que servir de exemplo para essas meninas que estão chegando agora. Quando eu tento me tirar do treino, eu fico muito bolada. Eu não vou mentir. Eu saio xingando. Eu fico de bico. Eu sou experiente. A mais experiente. Ainda não ganhei um apelido de rabugenta ainda não. Essa é a minha sede. Essa é a minha vontade. Sempre fui assim. Não tem como. Já é meu esse negócio de querer mesmo treinar. Me dar 100%. Eu quero sair exausta do treino. Eu quero me sentir 100% cansada. Não sei o que representa a sexta Olimpíada da primeira. Eu tenho a mesma sensação da primeira. Eu estou tendo agora da última. Essa é a minha sexta Olimpíadas. E a última, né? E por ser a última no meu país, podendo ter esse apoio da tecida, é gratificante. É super importante. Principalmente se conseguir a medalha de ouro. Então seria realmente a coroação desses anos de trabalho, desses anos de dedicação. Eu estou pilhada desde o ano passado. Estou me concentrando em todos os aspectos. Em tudo. Me cuidando. Me entregando 100% realmente ao treinamento, como eu sempre fiz. Porque é uma oportunidade que a gente tem de estar dentro de casa. Chave de ouro, medalha de ouro. O que for de ouro a gente precisa, né? Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Nesta reportagem acompanhe um pouco da trajetória do atleta de tênis de mesa, Hugo Calderano. Disputar uma Olimpíada é o sonho de qualquer atleta. Um marco na carreira que representa a excelência no esporte. É ser um dos melhores do país, de toda uma nação. Para chegar lá, é preciso muitos anos de treino e dedicação. Um desses exemplos, o carioca Hugo Calderano, conta os dias para a partida de estreia nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Aos 19 anos e com dois ouros no Pan de Toronto, Hugo é a maior aposta do tênis de mesa brasileiro. Eu só quero chegar lá e com a certeza de que eu posso competir com os jogadores top mundial. Me sinto tranquilo psicologicamente. Sempre fui muito focado e acho que nas Olimpíadas não vai ser diferente. Eu sei que medalha é muito difícil, mas eu tenho essa certeza de que dá para brigar com todo mundo. O bolso atleta é muito importante para nós atletas. Principalmente em esportes como tênis de mesa, que não tem tanto incentivo de empresas privadas. E isso é muito importante. A rápida trajetória foi conquistada com muita dedicação, talento e apoio da família de educadores apaixonados por esporte. Eu sou professor de educação física, aposentado. A minha filha é professora de educação física. Desde que ele começou a jogar, a família inteira meio que se mobilizou para acompanhar. E eu acho que ele está colhendo os frutos dessa dedicação coletiva. Passei dois anos com ele em São Caetano. Quando ele saiu do Rio para treinar em São Paulo, tinha 14 anos. Foram dois anos muito intensos. Muita cumplicidade, muita camaradagem. Meu avô vai ser voluntário nos Jogos Olímpicos do Rio. E acho que ele também está tão feliz quanto eu de estar participando de alguma forma dos Jogos. Eu vou me lembrar daquele momento em que eu vi lá o cara mostrar Rio de Janeiro e aí eu acho que vai passar um filme assim no momento que ele entrar na mesa para jogar. Vai ser muita emoção. É muito legal jogar a Primeira Olimpíada em casa, na minha cidade. Todos os meus amigos, a minha família vão estar lá torcendo, me apoiando. Então acho que é uma emoção muito grande. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Para encerrar, vamos apresentar a preparação da atleta formiga do futebol feminino e de Ana Marcela e Alain do Carmo das Maratonas Aquáticas. Neste mês, vamos falar de duas modalidades que conhecemos bem e em que conhecer o terreno pode fazer toda a diferença. Aos 38 anos de idade, a baiana formiga é a recordista em participações olímpicas do futebol feminino. Foram cinco no total. Com duas pratas no currículo, a atleta conhece bem o peso e a responsabilidade de vestir as cores do nosso país. Essa é a minha sexta Olimpíada e a última, né? E por ser a última no meu país, podendo ter esse apoio da torcida é gratificante, é super importante. Eu estou pilhada desde o ano passado, né? Estou me concentrando em todos os aspectos, em tudo, me cuidando, me entregando 100% realmente ao treinamento como eu sempre fiz. Os nadadores Alan do Carmo e Ana Marcela Cunha, apesar de mais jovens, também já colocaram seus nomes na história do esporte brasileiro. A experiência dos dois nas maratonas aquáticas começou nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. E a oportunidade de fazer bonito em casa garante um ânimo extra à dupla, que treina forte para brigar por uma medalha olímpica. A cada dia é uma emoção nova que a gente busca, está se incentivando, vendo a torcida, vendo o pessoal falando mais, comentando mais sobre a Olimpíada. Então isso motiva a gente, empurra a gente a estar treinando, a estar se dedicando, né? O mais importante é a gente saber como que vai estar o mar, a gente tem noção do que ele pode mudar. Todo dia vai ser um dia diferente para o mar e a gente tem que estar esperto, tem que estar ligado para o que pode acontecer, se tiver marola, se não tiver, como que pode ser. E o que a gente pode falar é que a gente espera que a torcida vibre junto com a gente. O incentivo vem também do governo federal. Os dois são beneficiados pelo Bolsa Atleta, programa criado pelo Ministério do Esporte em 2005, que patrocina atletas de alto rendimento. É mais tranquilidade e fôlego para os atletas. Já são oito anos tendo esse apoio e a gente sabe o quão importante é só treinar. Ter toda a estrutura voltada do nosso dia a dia com todos os profissionais, com tudo aquilo que a gente precisa. Treinar e competir e realizar todos os nossos sonhos. Fortalecer nessa reta final aí da preparação para os jogos. Eu acho que a gente vai estar representando 200 milhões. Todos os brasileiros sonham. Eu acho que ver um brasileiro no pódio e se bobear escutar o hino nacional dentro de casa, eu acho que vai ser muito emocionante. Conseguir a medalha de ouro, então seria realmente a coroação desses anos de trabalho, desses anos de dedicação que eu tenho ao futebol feminino. A cada dia a gente vai dando um coração, vai ganhando aqueles segundos, centésimos. Quando a gente achar que a gente está no nosso limite, ouvir a torcida, a gente vai além do nosso limite. A gente sabe que a gente vai estar preparado para tudo, mas eles vão fazer a diferença. Buscar agora a medalha para o Brasil e vamos com tudo. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Nosso queira. Ministério do Esporte. Rápido geralmente. geldeste. Presidente da at Office. Ferreiro de Esporte. Obrigado.